Já abandonamos os condomínios, como já são 14 horas, são quase 14 horas, são 13h30 e tal, já temos que sair daqui e voltar para Benguela, o passeio foi difícil, divertido, traz muitas fotos que vocês vão ver no nosso Insta, Facebook, no Facebook, os condomínios estão lá daqui a lado, estamos a sair dos condomínios, agora vamos para a paragem de táxi, Bahia é um sítio muito fixe, muito bom de se passear, muito legal, bom de se viver também, e os condomínios, a centralidade da Bahia, gostamos de conhecer, de passear pela centralidade.